AudioJungle AudioJungle E eu tô aqui com a Senhora Diretora, Produção Cameraman, Camera Girl, como diz aí Amigo Zenilton Amigo Zenilton lá do canal Zenilton Produções Enfim, mas não é Produções não É só perguntar que eu falo Cara, gente boa demais E agora pessoal, o lance é Se vocês conseguem enxergar daí, mas Eu sempre tive dúvida Muitos tem dúvida Alguns tem dúvida, outros Não tem, mas eu posso compartilhar Um resistor de pulldown Utilizando múltiplas chaves Ou múltiplos botões Vamos dizer assim Porque, cara, imagina só A gente poder utilizar apenas um resistor Pra vários Pushbuttons, aí vamos lá Rodrigo vai dar agora Uma de desenhista Vamos lá, um pushbutton Temos aqui uma chave, né Mas aí a representação dela Nossos pushbuttons Não é isso pessoal? Então, simplesmente uma chave Que fecha Ou abre Então, será que a gente pode Compartilhar Apenas um resistor Com aquela chave Ou várias outras chaves Ou várias outras chaves Será? Pessoal, a resposta Infelizmente é, ó Não Nós não podemos compartilhar O nosso resistor de pulldown Ou apenas um Com várias chaves Com vários pushbuttons Com vários botões e tal Pelo seguinte Eu não vou fazer um vídeo longo, não Esse é bem curto Por isso que eu não estou mostrando A cara feia do Rodrigo Costa Aí, do eletrônica para tudo Ponto com Mas vamos imaginar o seguinte Tá? Um circuito bem básico aqui, ó Vejam vocês Estamos falando aqui agora Agora, ó Vamos deixar aqui, ó Eletrônica Analógica Analógica Ok? Então, beleza Vamos imaginar o seguinte Circuito, ó VCC 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 Pode ser, vamos dizer lá 5 volts Vamos dizer isso Simulação Só um exemplo Tá, pessoal? E aí Aqui a gente chega E temos Uma chave Tá vendo aí? Bom Dessa chave Nós fazemos o seguinte, ó Todas estão interconectadas Vocês estão vendo? Então aqui vamos dizer Nós temos a chave É... É... Sei lá CH1 CH2 E CH3 Chave 1, chave 2, chave 3 Que é justamente o quê? Tá aí, né? Tá aí, né? A chave Que é o botãozinho aqui É o símbolo, né? Então, ok E a partir daqui A gente veio com o nosso resistor de pulldown Formato americano Vamos dizer assim Que é... Que é... Que é... E aí a gente tem aqui, ó Nosso resistor Tá É um resistor De pulldown Agora... Vamos fechar aqui, ó E aí eu falo para vocês o seguinte Bom Nós temos aqui o nosso sinal Temos aqui a nossa resistência Tá? Que é o nosso pulldown Que puxa para baixo Para garantir nível lógico baixo Nessas chaves Então, vocês veem, né? A pergunta foi Posso compartilhar o mesmo resistor Para múltiplas chaves? Aqui a gente tem 3 Pode ter 5, 10, 20, 50 Agora Eu falei que não Vamos ver Ah, Rodrigo Tu afirmou que não, cara Então, a gente tem que saber o porquê Beleza Então, vamos imaginar o seguinte Para completar aqui o circuito Que a gente tem Canetinha azul aqui, ó Tan 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 Né? Que significa o quê? Um, vamos dizer assim Pino 1 Pino 2 E pino 3 Vocês estão vendo, pessoal? Temos a nossa primeira chave Segunda chave Terceira chave Perdão Todas estão interligadas ao nosso Mais 5 volts E também Estão Com o nosso resistor de pulldown Único Para todas as chaves Vocês estão vendo o circuito E agora a gente acabou de fazer o quê? O Pino 1 Pino 2 Pino 3 Que vamos dizer Ele vem aqui para o nosso Sei lá O ATmega 3, 2, 8 3, 2, 8 Vamos dizer isso Que isso aqui, ó Seja um Um exemplo apenas E aí vem o pino 1 Tá? O pino 2 O pino 3 Enfim Não importa detalhe Mas Chegamos ao ponto Culminante do assunto Rodrigo Posso compartilhar o mesmo resistor Para múltiplas chaves? Não Prova Beleza Veja você Se eu fechar essa chave aqui Vamos fechar a chave CH3 Vamos dizer que a gente fechou essa chave E de aberta Que está assim Ela fecha Tá? Ou seja Os 5 volts Vão chegar Concorda que essa chave está interconectada Essa e essa também? Então Se a gente fecha uma Chega um sinal de 5 volts Tanto em pino 3 Pino 2 E pino 1 Como assim? Observa Temos mais VCC Se eu fecho esse cara Essa chave Esse push button Chega mais 5 volts em todos E O nosso interpretador Ou seja O ATMH328 Utilizado como exemplo Aqui agora Todos Vão receber O mesmo sinal Independente Por quê? Porque a gente está utilizando Apenas uma resistência Cara Nós não temos como provar A resistência interna Desses pinos Tá? Então Tá aí Por que não utilizar Apenas uma Ah! E se fosse um Para cada um? Vocês querem ver? Vamos digitar Vamos digitar Perdão Vamos desenhar aqui Ó Mesma coisa Mais 5VDC Mais 5VDC Mais 5VDC Perdão pelo desenho feio Mas é só Para não tardar tanto Chave aberta A chave aberta A chave aberta A chave aberta Isso aqui é o nosso Pushbutton Né? E aí a gente vem Um resistor Outro Outro Aí aqui assim A gente pode até Interligar Ao terra Depois Das resistências Então aqui a gente tem A nossa CH1 CH2 CH3 Chave 1 Chave 2 Chave 3 E aqui a gente tem O nosso Ah! Tá faltando Rodrigo Os pinos É verdade Então aqui a gente tem Pino 1 Pino 2 E pino 3 E aí vocês observem o seguinte Cada um Vamos dizer que vem aqui para o 328P também Só um exemplo Quando a gente fecha A chave 2 Por exemplo Ela vai receber 5 volts Que vai chegar até aqui Né? E aí o nosso 328P Atua Mas e a chave 1 E a 3? Não Elas permanecem Inalteradas Por quê? Porque cada uma Tem a sua própria Resistência Que geralmente Aqui no pundal Vamos dizer assim Um 10K Pronto Por aí a gente vê a diferença De como fazer Tá? Isso aqui uma eletrônica digital Pode ser também Então tá aí Ah Rodrigo Será que é verdade? É Ah mas eu vou ter que usar 3 resistores? Vai Vai sim Tá? Por conta disso Para que você garanta Nível lógico Baixo Quando a chave Não estiver pressionada Mas garanta Nível lógico alto Em apenas uma Dessas chaves Quando tal chave Estiver pressionada Deu para entender? Ah Fechou aqui O que estava garantindo Zero Porque aqui é GND Né? Então aqui era zero volts Antes de fechar a chave Chegando zero volts aqui Aí quando a gente fecha a chave Vem E vira 5 volts Mas somente na No pino 2 Agora Esses ficam intocados Por aí vocês veem pessoal Fechamos o vídeo por aqui E Posso compartilhar Resistor Para utilizar Múltiplos botões? Não Utiliza Um resistor Por botão Ah Detalhe Finalizando o vídeo E a gente termina com o seguinte Porém Se você quiser Eliminar Todo esse circuito externo Tá? Aqui De resistor E você pode Basta Utilizar Caso esteja utilizando Um ATmega328p Um microcontrolador Uma placa baseada Na arduino Uno Ou a própria Roduino Beleza É só configurar Via IDE do arduino Tá? Os resistores de Pull up Internos Do MCU ATmega328p Pessoal Uma vez que a gente consiga Setar Utilizar Porque dentro do Microcontrolador Tem os seus Respectivos resistores De pull up A gente elimina Os de pull down E inverte a lógica Se aqui a gente Garante nível lógico baixo Com a chave não pressionada Vai ser o inverso Então a gente Inverte a nossa programação Beleza? É isso Ficamos por aí Espero que tenha entendido E se não Dá o teu gostei Dá a tua pergunta Escreve Dá o teu joinha Clica naquele Bendito sininho E se inscreva No canal Pessoal Estamos juntos Não estamos sozinhos Contem comigo Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle E se inscreva no canal E se inscreva no canal Obrigado.